Bem-vindo a nossa loja de Minecraft aqui do canal, galera. Bom, aqui temos quatro estampas muito épicas, né? Que é a camiseta Wolf Minecraft, a camiseta Skin, a camiseta Skin inteira e a True Miner, né? Bom, a gente aceita várias formas de pagamento, boleto bancário, cartão de crédito, pague seguro. Então é muito fácil, galera. Você só vem aqui, cadastra o seu negócio aqui, você cadastra, faz um login aqui na nossa loja E você pode comprar, você pode parcelar, você pode fazer o que você quiser, galera. É muito simples. Então é só você acessar o primeiro link da descrição. A gente envia pra todo o Brasil, todo o Brasil, todo o Brasil. Então, meu, não esquece de conferir o primeiro link na descrição. Se você quer comprar uma camisa muito louca aí, mano, é só ficar aí ligado no canal e na loja, beleza? Em breve novidades, muitas novidades vão vir em breve. Camisetas, caneca, boné, muita coisa da hora, beleza? Então, acessem o primeiro link na descrição e fiquem com o vídeo. Fala, rapazera, beleza? Vou ver aqui, sejam e vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui, normalmente, com a série de Troca Pixelmon, né? E hoje aqui eu trouxe o Jean novamente. E aí, pessoal, tudo certo? Jean, ele aqui. Oi. E, galera, o Jean sempre perde aqui, né? No Pixelmon, sempre perde. Eu falei assim, não, Jean, você vai ter que ficar bom no negócio, vai ter que estudar o Pokémon, vai ter que ficar bom no Pokémon. Eu falei pra ele que se ele perder, ele vai ter que pagar uma aposta, sabia, Jean? Eu sei que tu falou dessa tal aposta, mas tô em dúvida que aposta é essa ainda. Bom, Jean, se ele perder, galerinha, ele vai ter que fazer um vídeo, ligar pra Bibi, pedir namoro, tá, Jean? Ah, não, tu não fez isso comigo. Fiz. Ah, não, offi. Fiz. Você vai ter que ganhar? Vai ter que ganhar. Se eu perder, eu faço qualquer coisa que você quiser, tá bom? Tá. Tu vai parar de ir nas baladas, Jean. Não, 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 menos isso, menos isso, não, não. Calma, calma, calma. Vamos com calma, vamos com calma. Tá, vamos lá, Jean. Bom, como que funciona, galera? Eu vou abrir 64 o Luke Pixelmon e o Jean também vai abrir 64. Aí a gente vai fazer um time pro outro. Eu vou fazer o time do Jean e ele vai fazer o meu time. Sério que eu vou fazer o teu time? É, mas não vale fazer o meu time desgraçado, cê tá ligado? Ah, meu filho, eu acho que o mais legal, o mais legal, já que é um desafio, uma aposta, tu pegar teus pokémon, eu vou pegar os meus. Como? Já que é uma aposta, tu pegar teus pokémon, eu vou pegar os meus. Então vai, então vamos, então vai. Então sai da minha frente. Sai da minha frente. Vou roubar todos os seus pokémon. Valendo, vai. Tô com medo do que vai vir aqui, Jean. Tô dando uma olhada pra roubar. Oi. Sai, Jean. Tá, tchau. Sai, Jean. Sai? Nossa, três Pixelmon, não veio nada, mano. Serião? Não veio nada. Agora veio. Inferno. Meu, calma aí que eu me perdi aqui dentro do mapa. Deu, voltou. Oxi. Vale roubar, Jean. Não tô roubando, tô. Que de boa, ó, na tua frente. Nossa, não tá vindo nada, cara. Mano, o que que tu pegou? Ó, isso é sacanagem. Isso é sacanagem, Wolf. Tu sabe disso. Ah, mano. Ah! Não tá vendo um pokémon bom, velho. Sim, mas relaxa o meu aqui pra mim. Eu tenho certeza. Eu até saio de pé de ti. Falou. Não tá vendo um pokémon... Opo, Snorlax. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Boa. Boa, 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 boa. Mano! Mano do céu, pessoal, vem. Você viu que o pokémon bom... Opa, gola, hein? Não sei se bom... É, porque tudo que... Bom, né? Tudo tá sendo bom nessa condição ruim. Por quê? Tipo, o do da bosta? Não, é porque não tem nem um pokémon bom vindo daí. Quando vem um pokémon nível 40, já tá de boa, tá ligado? Não, mas é bom ou louco, mano. Porque essa look pico sem mola não é de 100% de sorte, tá ligado? Sim, mas... Que estranho, tá muito exarado. Mano, não veio um bebê Wolf da Saves aqui, né, mano? Veio? Uhum. Ah, mano. Tá vindo um bebê Wolf da Saves pra ti. Pra mim não vem porcaria nenhuma. Hum, noctown é bom, hein? Hum, vem cá, noctown. Vem cá, noctown. Quero você, meu amor. Quero você, meu amor. Ah, não. Leva 25. Mano. Quero você mais não. Quero você mais não. Aí, aí. Qual foi o pokémon mais sócio que tu pegou? Um Snorlax. Boa. E você? Ah, sim, um tiranita. Ah, é mentira. Sério? Aí. Não tô gostando disso. Sério é um bebê? Não tô gostando disso. Ah, mano, não é pra gostar. Pra perder... Não tô gostando disso. Cai num buraco o barro aqui, ó. Você tá com medo, Jean? Eu tô. Eu não quero pedir além da onda. Por quê? Porque não quero. Ai, Jean, como você é grosso. Hum, dane-se. Cadê o cavaleirismo, Jean? Tá... Num lugar que não... Tô brincando. Não tá tendo? Não tá tendo. Não, não... Não dá de ser cavaleiro. Não mesmo. Não dá, não. Não dá, não. Tem que pisar mesmo. Pisa mesmo. Cadê você, velho? Eu tô aqui, da TPM, se quiser. Onde você tá abrindo os negócios? Eu tô aqui naquela... Naquele... Naquela parte do mapa onde tá escrito Pokémon Black White. Não sei, mas tá. Tô na metade que já dá essa look pixel em você. Eu tô com 23, e tu? Tô com 30 agora. Mano! Que salamense. Ah, não, mano. Nossa, ele tá... Mano, só porque hoje ele tá, tipo... Com essa posse, ele tá vindo com um Pokémon bom, mano. RTP off da zede, deixa eu ver. Só porque hoje ele tá, tipo... Com a posse, ele vai vim bem. Você quer mostrar quanto, galera? Esses blocos podiam spawnar, né? Não spawn. Não dá diferença, esses blocos. Drill. Vamos lá, Star. Não quero... Uou! 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 O que? Vem um Pokémon grandão aqui. Achei mó da hora que eles pegar. Por que não? Que idiota que ele é. Olha o nome dele. Golurk. Golurk é o... Mano, Golurk eu lembro qual que é. Ah, sei qual que é. Sei qual que é. Um Artyops. Gostei. Gosto desse Artyops. Já ganhei com ele. Sério? Uhum. Do caso, tinha um Artyops bem forte. Por que tem um BB off aqui das raves? Ah, meu. BB off das raves. Uh, poço. Vamos ver se vem diamante tomado. Nossa, meus Pokémon estão sem nenhum ataque quase, mano. Mano, não vem minério. Tô triste. Meus Pokémon estão muito sem ataque. Tô ferrado, mano. Tô ferrado. Ô, terra. Ah, tô terra fraco. O louco, mal bom. Não, mas é que eu comei em 1038 hoje. Tu acha bom isso? Ah, dá um Creeper. Depende o quê? Se o inimigo tiver Pokémon level 10? É, ué. É, realmente é bom. Vamos combinar. Ou podia vir um lendário. Um Ritmotinho. Nossa, eu tenho aquele lendário aqui, hein? Só desoa, vai. Só desoa o meu lendário. Mano, não, não, Creeper. Ah, morri. Cadê os lugares? Ah, aqui tem, ó. Bem onde eu tô. Se quiser dar TP a mim, fica à vontade. Não, eu tô... Vou abrir sozinho. Não quero a sua ajuda. Sai. Nossa, que agressiva. Não quero. Quero ficar sozinho. Open Life. Isso aqui é bom. Mano, por que eu tenho um 1000 aqui no meu inventário? Um 1000? Posso usar? Não. Ah. Dead Bird. E o Celebi? Também não. Tá. Versa. Ah, eu vou usar o meu Tiranita, Xero. Ah, mano. Tô ferrado com esse cimitar, velho. Deixa eu ver se ele tem ataque ruim. Skyface, ruim. Sandstorm, ruim. Bic. Nossa, que Tiranita cocôzão. Nossa, eu peguei errado os meus dois Pokémon. Como assim? Vai. Nossa, tem um Power aqui com 120 de dano. Eu não consigo pegar o Pokémon. Ah, mano. Eu pego pra ti? Eu pego pra mim? Ah, mano. Eu não consigo pegar o Typlus. Ah, mano. Ah, mano. Nada. Chora, Wolfão. Mano, que Tiranita cocô, cara. E a última, vamos ver. Kengas Kaya. Tô ferrado, eu acho, mano. Nossa, tô com um Pokémon muito bom aqui. Nossa, eu não consigo pegar esse Pokémon. Que droga, velho. Queria pegar ele, mas beleza, então. Qual é o Pokémon? Um Typlus, um Tekken, mas ele tá bugado, velho. Mano, eu vou pegar esse Tyrantar nem que a vaca tussa. Que Tiranita? Tyrantar que eu tenho aqui. Ele tem só ataque cocô, tá ligado? Tá, deixa eu ver o que eu vou colocar aqui pra ir contra você, mano. Pega um time legal. Quanto é o Pokémon mais forte que tu vai usar, na moral? Eu acho que eu levo 40 e pouca, mano. Juro. Os meus Pokémon também estão nesse nível, sabia? Juro pra ti. Tô ferrado, velho. Tô ferradão. Nunca usei essa equipe, pelo menos, se tu pensar pelo lado positivo, tipo, uma equipe que eu nunca te visei. Interessante. Tá, tô pronto aqui, já. Deixa eu dar Poké GIF, barra Poké GIF. Não, Poké GIF não, pô. Poké Hill. Já tá bem sabo lá o sistema, tá ligado? Nossa. Cadê tu? Tô aqui. Trás de você. Aí, agora? Nossa, pelo menos tem ataque bom com isso daqui. Eu tenho ataque bem bom com o Pokémon aqui. Beleza? Vamos tentar, né? Vamos tentar, né, galera? Nosso Pokémon não tem ataque bom, não. Mas vamos tentar ganhar do Jean, vai. Vamos lá. Tá pronto? Uhum. Ou não? Então, eu tô pronto. Eu vou até ficar aqui em cima. Vai, vai, vai. Pera, pera, pera. Vamos ver... Mano, não era esse Pokémon que eu queria ter puxado. Por que não? Era mó bonzinho. Mas eu puxei errado, não era esse. Ai, tô ferrado. Ui. Mano, tu não fez isso. Tu não trocou o Pokémon. Eu acho que eu troquei. Vai de outro. Tu não teve as... Tu não teve as caras. Tu não teve as caras de fazer isso comigo. Muá! Ha! Nossa. Nossa, mano, eu me ferrei. É, ufão. Sem baladinha pra você. Me ferrei. Cara, é de gelo. Cara, vai pichar um lendário. Tô sentindo teu lendário. Não tem, não tem lendário, não. Ah, então é de boa. Vai dar boa, Ed. Vai dar boa, Ed. Vai, Pokébão. Pokébão. Vai, Pokémon. Rebenta, 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 vai. Nossa, sério que vai morrer com o meu Pokémon assim? Ah, mano. Ah, mano, eu tô ficando triste. Ah, não, Jean. Ah, não. Cadê o Le... Não, mano, tá muito fácil isso aqui pra ser verdade. Mano, eu tô ficando um Pokémon bom, mano. Mano, se tiver algum Pokémon meu vai destruir metade da tua equipe, caraca. Eu tô triste, eu vou embora. Eu vou embora. Ah, a porta tá logo aí. Eu vou embora. Os teus Pokémon tem tudo levando. Ah. Tá, agora é virada. Agora é virada, vai. Vamos. Agora é virada, vai, vai, vai. Agora é virada. Mano do céu, você tá de brinquedo. Agora é virada. Ó, ó, ó. Oso, oso, oso de virada mais gostoso. Vai, vai, vai. Para! Vai. Ufa. Eu tô com medo, eu tô com medo. Não, não faz isso comigo, eu não quero perder. Ai, não. Ah, só tenho um Ganger, só tenho um Ganger, só tenho um Ganger. Meu Deus, tô ferrado. Ah, mas eu queria que você pedisse a bebim na mão. Tu queria? Eu queria. Ah, mano. Galera, certeza que ele estudou o Pokémon só pra vir pra esse vídeo. Certeza, certeza que ele ficou a mal dogado, não teria estudado. Certeza, certeza, certeza. É, ó, mas tu lembra o que tu disse, né? Ah. E perder, vai ter que pagar o desafio. O que eu vou ter que fazer então, Jaelle? Vai. Sem baladinha pra ti por uma semana. Obrigado. Não, 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 outra coisa, outra coisa. Tô pegando muito pesado, gente. Tá, 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 muito pesado, tá, muito pesado, vai, tá muito caso, vai, uma outra coisa. Ah, vamos pensar, tu vai ter que pedir, ah, não, na moral, quando eu for sair contigo nos rolês, tu vai ter que me dar três lanches grátis, eu posso escolher. Três lanches? Sim, três lanches. Tá bom, então. Ele vai lembrar, de certeza, esse filme. Eu vou lembrar. Ele vai lembrar, não, lembra aquele vídeo que a gente gravou dia 14 de maio, que você perdeu pra mim no Tupi que se amou, e você vai ter que pagar aquela lanche pra mim, então, cara, agora. Às 5h39. É, 5h39 da manhã, então, você vai ter que pagar agora, meu Deus do céu. Quando eu queria que você fizesse pro bebê namoro, já, isso é tão bonitinho. Quem sabe se eu perder a próxima, né, mas até eu perder. Mas, bom, galerinha, eu espero que vocês tenham curtido aí, se você gostou, já sabe, deixe aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e pro canal. Infelizmente, hoje só a gente perdeu, né, porque, né, o Gen estudou, infelizmente, infelizmente. Mas, é isso aí. O canal do Gen está aí na descrição, então se inscreve lá se você não conhecer. E, é nóis, galerinha. Então, é isso aí. Um beijo pra vocês. E, é isso aí. Tchau.